Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mano, já deixa seu like, se inscreve e você que não é inscrito. A meta de like para esse vídeo, rapaziada, é 300 likes, vamos lá, fortalece aí, ajuda que o like de vocês aqui no canal é muito importante. No vídeo de hoje vamos aqui mostrar os freios da minha Gius FR-X. Freio que eu uso, rapaziada, é o Shimano M446, quem manja de bike sabe que é um freio muito bom, talvez de custo-benefício eu não sei, né, porque falaram que esse freio M46 branco não está fabricando mais, tá ligado? Parou. Se você procurar no Mercado Livre, você deve achar, sei lá, já vira, chegando a 900 e poucos reais, quase mil. E quem diabos está te perguntando por isso aqui, meu amigo? Pensando que eu estou liso? Depois que eu coloquei esse freio, mano, eu estou puxando um grau muito maneiro. Essas pinças brancas é o diferencial dele, como é que destaca na bike, ó. Esse aqui é o meu primeiro freio hidráulico que eu tenho, muito bom. Comprei ele usado de um amigo, né, peguei num valor bom pra caramba também. Não é tão curto assim, porque está precisando de sangria, tá ligado? Esse aqui tem mais pra trás. Pra quem não tiver condições de comprar um freio desse, tem o MT200, um freio também bom, mais barato. Nunca tive, mas eu conheço pessoas que tem e é um excelente freio. Porém, se você tiver uma condiçãozinha a mais, pega esse daqui. É um freio parrudo, mano. Bom pra caraca, muito bom, forte. E se você for um playboy... Como é, amigo? Tá ligado? Um cara com mais patamar, bem dinheiro e tal, eu não sou rico não, mano, sou pobre. Pega uns outros freios aí, que tem da Shimano, Deore, uns negócios doidos aí, que eu não manjo muito, não. Quem quiser pegar um freio desse, pode pegar, pra dar grau, derrapar, fazer drift, ó. Então é isso, mano. Vai acompanhando o vídeo aí, vamos dar um rolezinho pela cidade. E vou testando, falando um pouco desse freio, dando uns RL com ele assim, ó, pum. Que caralho, meu filho. Dá uma carona, hein, velho? Vai, é, né? Aqui, aqui, aqui. Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui. Tô muito por frente no freio, não, mano. Pô, viu o freio ficar ruim? Mais barulhierte Olha essa rodinha do carro, oi, 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 caralho, olha esse carro, mano, que isso, bravo, ah, é Subaru, velho, nunca vi Caralho, olha essas rodinhas ali, o carro está top, hein, maneiro, bravo Caralho, olha essa rodinha, olha essa rodinha, olha essa rodinha do carro E aí E aí O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Pô, tá todo mundo me olhando, não tá entendendo nada A CIDADE NO BRASIL 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 Pô, safado Todo mundo me conhece Meu Deus A CIDADE NO BRASIL 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 NÃO Para que vocês tenham gostado do video Jamais desiste dos seus sonhos E marcha, mano, no lado da grau Não mita eu fazendo assim no transnão Que é bem perigoso Eu sei das consequências Em breve vai sair o video de 100 mil inscritos Só to esperando a placa chegar Pá gravar o video, valeu? É nois e fui Tchau